Não preciso treinar muito tiro, viu? Putz, gril, até tenso. Oi? Ah, meus tiros, né? Não estão entrando. Tem muito tempo sem jogar. Cara, eu vou subir aqui, mas cá em cima é sempre melhor. Vou ver aqui, onde tem acesso aqui. Aqui é o sensor. Eles destruíram o firewall. As coordenadas do laptop foram reveladas. Oh, passou no sensor alguém. Protejam o laptop. O gringo? Eu vou trancar aqui, vou trancar essa, Fox. Tranca aí, tranca, tranca. No sensor? Tá. Vou dar suporte aqui. Tá, aqui tá fechado. Cadê? 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 Inimigo batido, ainda restam três. Inimigo batido, ainda restam dois. Acho que sim. Abre de novo. Cuidado aí, tá no tiro cego aí. Tem um aqui comigo. Ah, deixa eu pegar com a Flávia lá. Ele recuou, eu acho. Aí, pra Flávia. Tá indo pra Flávia. Acho que ele desceu. Tá fechada a porta ali, né? Voltou. Tá, cadê? Na direita? Deixa eu ver. Ah, o tempo é nosso, não é isso? Que verão. Júnior, não abre e sai daí, abre e sai daí. Não, não sai daí, Júnior. Não abre e sai. Não, não sai daí. Ah, o gringo pegou. Eu só assisti no no vidrinho Essa aqui foi boa, hein? Tchau, tchau